Graças e paz, seja contigo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus abençoe sua vida. Se não é inscrito aí, se inscreva no canal, meu Pajé, Vitor, Tirações. Então, preparando aqui para uma aula de matemática e analisando uma coisa. Matemática é aplicação de fórmula, assim como física. Mas existem algumas coisas na nossa vida que também são aplicações de fórmula. Existe uma fórmula para prosperidade, já que nós estamos numa sequência falando a respeito disso. Quanto menos for o meu desejo material, maior é o meu acúmulo de capital. Isso é igual a uma prosperidade financeira. Ou seja, quanto mais eu domino as minhas emoções, a minha compulsão, mais eu cresço financeiramente. A dívida é o maior sugador emocional. Ela te traz vários traumas, várias dores e pode até levar à depressão. Nós já falamos sobre os dois casos, ou porque compramos demais, ou porque compramos quando podíamos e perdemos a capacidade financeira que tínhamos. Então, se você quer ouvir mais, fique ligado. Deus abençoe a história.